Estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias com apresentação de Ednei Paine. Hoje, edição de terça-feira, dia 23 de novembro. E dentre os destaques que nós preparamos para o jornal de hoje estão Black Friday, Copa Colonial de Futebol, Hoje tem jogo do Grêmio, Paulo Paixão pede demissão do Internacional, Caravana da Vacina, Hoje a Caixa Econômica Federal volta a atender em horário normal. Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher E o aumento da energia elétrica. Esses são alguns assuntos que nós iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. A Black Friday é uma ação promocional realizada por lojistas na quarta, sexta-feira do mês de novembro. A ação tem como objetivo reforçar as vendas para o final do ano. Esta ação teve início lá nos Estados Unidos, sendo realizada um dia após o feriado de Ação de Graças. Ação de Graças é um feriado que é muito importante por lá. Em relação a ir por reunir toda a família, como a gente faz nos churrascos no final de semana. É com fraternizar, comendo aquele peru e coisitas más. A sexta-feira negra tem várias origens. Ninguém tem ao certo o como ela teve início. Mas o mais importante é que agora ela veio para ajudar a população. Ah é, a poupar um dinheirinho nos presentes de Natal. Então pessoal, vamos aproveitar. As lojas em Bento Gonçalves estão nessa onda. Então, o negócio é aproveitar a Black Friday. Agora nós iremos falar um pouquinho de esportes. Esportes que tem um oferecimento de Natal Fitness. Os jogos da segunda rodada da Copa Colonial de Futebol 2021 de Bento Gonçalves iniciaram na sexta passada, dia 19, com a categoria veterano. E no domingo, dia 21, foi a vez da categoria livre. Os confrontos acontecem todos em Bento Gonçalves e no interior, como projeta o nome da competição. A próxima rodada acontece na sexta, dia 26, em Tuiuti, seguindo até o domingo. Bom, fora das quatro linhas, vamos falar agora do Grêmio, que ainda não foi julgado sobre aquele caso de invasão de campo contra o Palmeiras. E pelo jeito isso vai longe, né? Nem data do julgamento foi marcada. E então continua sem público. Em seus confrontos, os gremistas continuam sem ver o Grêmio. E o Internacional também tem treta. É, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, Ednilson foi julgado sobre aquela expulsão lá que ele xingou o árbitro no jogo contra o Palmeiras. Ele pegou dois jogos de suspensão. Já cumpriu o jogo e estará próximo aí, fora do próximo confronto, que é contra o Fluminense. Um jogo que precisava dele, né? O Internacional ainda pode apresentar recurso à comissão disciplinar. Mas não sei o que vai acontecer. Lembrando que, além da suspensão, o atleta tem que pagar uma multinha aí de até 100 mil reais. Paulo Paixão, o multicampeão, pediu demissão do Internacional. Após vazar um áudio em que ele fala algumas verdades. Cita o nome de alguns jogadores que são uma espécie de âncora para o time colorado. Que estão travando o time, né? E desarrumando a casa. Quem mais do que ele, né? Que é conhecedor para saber que o Internacional passa por uma crise. E tenho certeza que ele sabe quais são as peças problemáticas do clube. Mas ninguém vai fazer nada, pois são as estrelas do time. E o Grêmio encara o Flamengo hoje à noite na Arena, às 21 horas. O Flamengo virá com um time de aspirantes de luxo. É, pois o rubro negro venceu o Internacional e agora está focado na final da Libertadores. Mas é uma partida atrasada aí pela segunda rodada do campeonato. Um confronto de vida ou morte para o tricolor gaúcho. Se vencer o confronto, passa a frente do Bahia. E fica um pontinho aí atrás para sair da zona do rebaixamento. E vamos ver o que vai acontecer então amanhã. As repercussões desta partida. Esse bloco esportivo aí tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Bore for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É, esse é o patrocinador do Bloco Esportivo, aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, a partir de hoje, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a funcionar em todo o Brasil em horário normal. Com abertura de atendimento às 10 horas da manhã e o fechamento às 4 horas da tarde, às 16 horas. A Caixa de Bento Gonçalves também informou que, perante a pandemia, os protocolos instaurados pelas autoridades em saúde continuam seguindo, tá? Disponibilizando álcool gel nas agências e mantendo o distanciamento entre as pessoas na fila. Os clientes ainda podem continuar optando pelo WhatsApp da Caixa. É, sabia? A Caixa tem WhatsApp, que é o 0800 104 0104. A caravana da vacina em Bento Gonçalves, hoje, tem início às 18 horas. Olha o post aí, divulgado aí pela Secretaria, Secretaria da Saúde aqui do município, ó. A caravana passa pelos bairros Eucaliptos, Vila Nova e Vila Nova 2. Isso para a imunização do Covid. Mas sempre lembrando que as vacinas seguem nos postos de saúde. Dos bairros Eucaliptos, Conceição, Maria Gorete, Licor Sul, Santa Marta, Zatia Aparecida, Progresso, Santa Helena, Central e Zona Sul. Dentre estes que eu citei aí, procure o mais próximo de sua casa e se imunize. Confira na sua carteirinha para saber se já não está na hora aí de você tomar a segunda dose ou a dose de reforço. Não importa se você está atrasado ou esqueceu a data certa, procure o quanto antes um desses postos aí para botar em dia essa vacinação, né? Para que nós possamos aumentar a proteção aí de todo mundo. Eu sempre vou bater nessa tecla, pois eu trabalho com eventos. E só teremos a volta total deles quando estivermos longe desse mal. Hoje já temos 76% da população no Rio Grande do Sul imunizada, pelo menos com a primeira dose. Ontem, preste atenção, ontem nós tivemos quatro mortes em relação ao Covid. Em todo o estado, em todo o estado do Rio Grande do Sul tivemos quatro mortes. Você lembra quando nós tínhamos mil mortes por dia? É, tinha mil pessoas morrendo todo dia aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, baixamos esse número para quatro. Olha a diferença. Sempre vai ter aquele, né? Com aquela história mirabolante sobre a imunização. Mas é só você observar os números que você terá as suas próprias conclusões, pessoal. Sabemos que estamos passando por uma crise energética. A maior dos últimos 90 anos. É, não é brincadeira. Então as empresas geradoras de energia têm que buscar outras alternativas para suprir as nossas necessidades elétricas. Tudo gira em torno de energia elétrica. Talvez você não lembre, mas os seus avós, os seus bisavós, não tinham essa regalia que nós temos hoje, energia elétrica. Eles sonhavam em ter um refrigerador para não estragar a comida, uma lâmpada para clarear as ruas do nosso município. Eram sonhos distantes. Até o ano de 1940, a cidade era iluminada por lamparinas à querosene. A energia chegou a depois de 1940. E agora os benefícios são enormes. Você se imagina vivendo nessa época? Hoje a vida é mansa em relação aos nossos antepassados. Ar-condicionado, televisões enormes, iluminação pública. Mas toda energia elétrica tem um custo. E esse custo sofreu um aumento a partir de ontem. Um aumento de 15% para os clientes da CE. Na verdade, esse reajuste já tinha sido aprovado pela ANEL na terça-feira passada. E entrou em vigor ontem. Tá, pessoal? Bom, vamos a um pequeno bloco comercial aí. E nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. É, esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações e JS Computadores. JS Computadores trabalha aí com manutenção de notebooks, de PCs e tem os melhores profissionais da área. Ligue 984-296085 e fale com Jefferson. Ou vá até Isidoro Cavedon 763, sala 1, lá no bairro São Roque. Lá você vai achar a JS Informática. Nesta quinta-feira, dia 25, será Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Ao longo desses dias, isso sim vai ser o assunto aqui no jornal, pois ainda tem muitas mulheres que sofrem agressões de seus companheiros aqui na cidade. E lembrando que os casos de feminicídio aqui no estado aumentaram, pessoal. É, nesses últimos oito meses, preste atenção, foram 86 casos desses crimes contra a mulher. Aumentou aí 25% mais que o ano passado, nesse mesmo período. Isso só falando dos casos que culminaram na morte de mulheres. Temos que ter consciência sobre esse assunto. E sim, discutirmos em casa. Isso fará com que nossa sociedade esteja mais atenta a esses crimes. As ações também estarão sendo implementadas nas escolas. Ainda bem, né? Vamos falar aqui, ó. Da imagem de fundo do jornal de hoje. É da fonte que jorra vinho dia e noite no centro de Bento Gonçalves. É, Bento Gonçalves é a terceira cidade mais visitada do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de Gramado e Canela. Para quem procura boa gastronomia e excelentes roteiros turísticos, acha aqui uma boa opção. Na cidade sempre está acontecendo belíssimas atrações. E na maioria delas, quando forem implementadas pela prefeitura, elas serão gratuitas. É isso mesmo que você ouviu. Na grande maioria delas, quando a prefeitura mete o dedinho lá, ela é gratuita. Ao contrário de outras cidades turísticas aqui do Rio Grande do Sul. Tivemos há pouco tempo atrás o Festival do Balonismo, onde a exigência foi só ser vacinado. E você entrava de graça. É, estamos vivenciando o Natal Bento 2021 com espetáculos sensacionais que vão até o início de janeiro. E no início de janeiro tem a Festa da Vindima. É, Bento Gonçalves não para. Venha pra cá, você vai conhecer aí esse espetáculo de cidade. Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na próxima edição. Grande abraço e até lá!